Crazy 1007, você é o menino prodígio do nosso mundo de Jujutsu, aquele que está na profecia. Você vai ser aquele que irá trazer a paz para o nosso mundo de feiticeiros Jujutsu, ou você vai seguir o lado mal e vai ser o responsável por destruir o nosso mundo. Bom, sua jornada está apenas começando e você vai ter que escolher o seu lado. Então hoje é o dia que eu finalmente vou começar a minha jornada como feiticeiro Jujutsu. Bom galera, pelo que eu fiquei sabendo, o Sukuna tá querendo voltar. Ou seja, tem pessoas querendo reunir os vinte dedos de Sukuna para tentar trazê-lo de volta. Como as coisas estão começando a ficar um pouco perigosas, eu acho que chegou a hora de eu me alistar na escola de Jujutsu. Até porque eu fiquei sabendo que a maior escola de feiticeiros Jujutsu está fazendo alistamento para recrutar pessoas novas. Já está tendo várias confusões aqui na frente, cara. Então eu acho que eu tenho que tomar cuidado e eu tenho que descobrir a forma para entrar na escola Jujutsu, velho. Eu acho que eu vou tentar tirar a informação com algum aluno que já seja aqui nessa escola de Jujutsu. Ó, e aqui na frente eu já tô vendo o Megumi Fushiguro, cara. Eu acho que ele pode me dar uma informação. Olá amigo, quer fazer parte da escola de feiticeiros Jujutsu? Fale com o diretor, ele irá te passar uma missão. Se você conseguir completar, você vai ser aceito na escola. Pô galera, então já sabemos de uma forma de entrar na escola Jujutsu. No caso eu tenho que falar com o diretor, que ele vai me passar uma missão. E se eu conseguir completar essa missão, eu vou ser aceito na nossa escola de Jujutsu. E seguindo base assim, a minha linha de raciocínio, se eu não tiver errado... Eu acho que o diretor ele vai estar tipo... Eu tenho medo desse cara, mas eu vou ficar longe dele. Eu vou ficar longe dele, galera. Se aquele cara tá perto, mano, não vem coisa boa, mano. Com certeza ele é inimigo, né? Mas pelo que não me falta assim, tipo, de aprendizado... Normalmente é... É se eu sou certo, né? O diretor sempre vai ficar aqui no principal, na coisa que fica no meio e etc. Vou tentar trocar uma ideia com ele aqui, mano. E aí, o que eu tenho que fazer pra ser aceito na escola Jujutsu, véi? Olá criança, quer fazer parte da nossa escola de feiticeiros Jujutsu? Derrote 5 maldições de baixo nível que você será aceito na nossa escola. Bom, então pra eu ser aceito aqui na escola de feiticeiros Jujutsu, eu tenho que derrotar 5 maldições de baixo nível. Mas eu ainda não tenho nenhum poder, galera. E é por isso que eu tenho que ter esse livrinho aqui, que com esse livrinho eu consigo pegar aqui o meu poder inicial. E eu vou clicar no handle e vou na sorte. Mentira. Galera, eu acho que eu fiquei com o jogo. Eu acho que eu peguei. Não é não. Eu achei que era. Bom, mas eu já tô bem forte. Eu vou sair aqui um pouco fora da escola pra estar testando esses poderes, porque eu não quero dar quebra na escola não, cara. Ó, porque eu posso mudar aqui os ataques. O R muda aqui que knockback, crunch nos... Cara, eu não faço ideia de qual poder seja o meu, tá ligado? Mas espero que ele seja bem forte, cara. E minha missão é derrotar 10 maldições simples, galera. Creio eu, isso daqui é uma maldição simples. É, isso daqui com certeza vai entrar como uma maldição simples. Então eu tenho que tomar cuidado aqui e tentar derrotar ela. Tá, agora são duas, galera. Agora são duas pra cima de mim. Tá, eu acho que eu consigo derrotar. Eu acho que eu consigo derrotar. São maldições simples e eu sou um pouco poderoso. Tá, pô, derrotei uma. E cadê a segunda, rapaziada? Vamos lá. Tô começando a aprender a usar meus poderes, cara. Isso daqui tá ficando bem interessante. Uou, boa. Derrotei a segunda e já apareceu até a terceira comigo. Essa daqui não é uma maldição simples, cara. Só que eu não lembro quanto é. Eu não lembro se é 5 ou se é 7, cara. Então eu só vou sair derrotando aqui. Tá, isso daqui com certeza são maldições, galera. Então eu vou tentar vir aqui, ó, pra um lugar que seja mais aberto, onde eu encontre mais maldições, galera. Porque eu já derrotei duas maldições. Isso daqui é uma maldição? Não, é só um animalzinho, cara. Então eu não posso derrotar ele. É, ó, achei uma maldição, galera. Achei uma maldição. Espero que eu consiga derrotar essa maldição aqui. Beleza, tô soltando... Nossa, mas essa daqui é um pouco mais poderosa. Boa, mas eu consegui derrotar. E que que é isso? Eu tô ficando muito forte, galera. Olha isso. Todos esses bichos aqui tão me acompanhando. Caraca, eu realmente não sei qual personagem eu sou, tá ligado? Mas eu tô muito forte, galera. Já derrotei 3 maldições. E se eu não me engano, é 5, cara. Ou seja, falta derrotar mais 2 maldições. Só que eu tenho que tomar cuidado, porque pra lá tá lagando muito, cara. Tá lagando demais e eu não quero ir pra lugar que esteja lagando, né, galera? Meu Deus do céu. Olha, e eu também ganhei uns efeitos a mais, galera. Eu tô com força 3, resistência 2, Heist. Cara, eu acho que eu tô com uma maldição muito forte, galera. Eu acho que eu tô com um poder aqui de Jujutsu muito forte, cara. Até então, eu gostei do meu inicial, véi. Eu posso mudar mais pra frente? Posso. Eu posso ser atrás de mais poder? Posso também. Mas eu gostei aqui desse poder, galera. Pra mandar bem a real, é um poder bem favorável. Ó, encontrei mais uma maldição. Já vou tentar derrotar ela. E olha isso. Eu tô com realmente um poder de fogo. Que isso? Foi um hit, galera. Que isso? Eu tô realmente então com um poder de fogo muito poderoso, cara. Caraca, eu não esperava que a minha maldição seja tão forte assim, mano. Que isso, velho. Eu vou tentar encontrar só mais uma aqui. E aí eu consigo completar minha primeira missão e já vou lá falar com o diretor, cara. Só preciso encontrar mais uma maldição antes. Olha, eu tenho até um urso, cara. E esse urso... Ai, ele me bate. Ai, cara. Eu não quero derrotar o urso. Eu vou deixar ele ali vivinho, né? Até porque eu só acabo com pessoas do mal, mano. E um urso não é do mal, cara. Falar que você nunca assistiu o desenho do Irmão Urso, cara. Eu amo aquele desenho. É por esse motivo mesmo que eu não vou derrotar o urso. Galera, encontrei uma maldição aqui e eu vou tentar derrotar ela. Nossa, é muito forte, galera. O meu poder é realmente muito forte. Só que eu acho que essa daqui já não é uma maldição simples, não, cara. Daqui já é um pouco mais forte e eu tô quase sendo derrotado. Então eu tenho que tomar cuidado com esse bicho aqui, cara. Tomar bastante cuidado. Boa que eu tenho um regime aqui bem favorável, mas já é um pouco mais poderoso. Vou tentar derrotar ele de qualquer jeito. Beleza? Vendo que o meu poder aqui realmente é forte. Boa. Tô conseguindo lutar bem de boa. E é isso. Tá, esse daqui já tá... Senão a batalha é mais difícil. Ai, bicho. Cara, esse daqui é mais forte, mano. Que é mais forte. Até porque é um dragão, né, velho? Ah, eu acho que se eu usar esse eu consigo derrotar esse dragão, hein, galera. Nossa, pouca vida. Eu não posso tomar mais nenhum hit. Eu não posso tomar mais nenhum hit. Esse bicho não vai de berço, mano. Eu vou tentar chegar perto dele. Derrotei, derrotei, derrotei. Ali, ó, contou. Spirit, contou. Ufa, consegui derrotar cinco maldições, galera. Se eu não me engano, agora eu já posso estar virando um aluno, mano. Como eu já concluí minha missão Jujutsu, acho que é só eu falar com o diretor agora, né? Parabéns, criança. Bom, galera, eu ganhei aqui uma roupinha, que no caso é essa roupinha aqui de estudante, né? Acho que eu fiquei bem bonitinho com essa roupa. E aí, dá uma nota de 0 a 10 aí pro Crazy como aluno, cara. E também ganhei alguns peixes, cara, por algum motivo. Eu não sei porque eu ganhei esses peixes, né? Mas tá bom. E eu já vou aproveitar e vou marcar aqui, ó. Escola Jujutsu, marquei meu e-point. E agora que eu já sou um aluno e eu já tenho aqui meus poderes, eu vou tentar conversar com alguém que seja outro aluno e... Tem o Neves aqui. Ô, meu parceiro, você é um estudante aí da escola de Jujutsu? Como é, mano? Sou mesmo. Ó, tem uma coisa. Que coisa? Isso aqui, ó. Isso aqui move o mundo, cara. Hum, esmeralda? Eu não tenho esmeralda, cara. Tipo, eu acabei de virar um estudante de Jujutsu no game esmeralda, não, mano. Acho que aquele diretor tá de sacanagem com a minha cara, velho. Legal, aqui, ó. Você quer ganhar algumas? Mano, eu aceito, tá ligado? Você falou que move o mundo ou por que eu não aceitaria? Tem negociações aqui, cara. É simples. Tá, o que que eu... Empréstimo, tá ligado? Empréstimo e depois eu devolvo? É, com juros. Ô, ô, o que que você acha disso? Peraí, peraí. Dá esmeralda aí, deixa eu ver se funciona mesmo, então. Não, calma. Tem, tem, tem a negociação, pô. Não, não, assim, sim. Tipo assim, me empresta cinco. Vou ver se funciona mesmo. Você vai dropar mesmo. Você vai saber se estou falando isso ou não dropar. É verdade, eu cantei o ponto. Eu vou dropar, eu vou dropar mesmo, ó. Tá, não, não. Mas então, quantos de juros é? É duas esmeraldas por dia? Mano, é... Tipo, passar três dias sem pagar vai ser o triplo, tá ligado? Que isso? Então me dropa cinco. Tá, cinco, né? Cinco. Tá de prova que ele vai me roubar, tá? Não, eu tô de prova, eu tô confiando. Eu confio mais num cogumelo, cara, do que num boneco de neve. Tá. Cinco, cinco aqui, ó. Chega aí, Crazy. Ó, nosso empréstimo. Tá, não, fica aí, fica aí. Deixa eu conversar com ele sobre o empréstimo. Eu quero conversar com ele sobre o negócio. É, fica aí, fica aí. É só não pagar o cara, velho. Calma aí, fica no shift, fica no shift, que aí. É só não pagar ele. Cara, mas ele é um aluno também da escola, mano. Por que eu não pagaria? Ele é do bem, velho. Mas é um tanto de aí de futebol, né? Nossa, é verdade. Ô, falando nisso, você também é um aluno aqui da escola de Feticeiro Jutsu? Sou, mano, mas é que eu... Tipo assim, vou te explicar. Mano, pra onde você tá me levando, eu tô com medo, cara. Não, chega. Tá, eu tô te acompanhando. Tá vendo esse lugar aqui? Tô vendo. Eu acordei literalmente aqui, ó. Certo, né? Aqui é a sua cama. É, eu acordei aqui com essa roupa e foi isso. Aí eu descobri agora que eu sou um Feticeiro também. Mano, assim, o que eu descobri é que, tipo, o Sukuna tá querendo ser revivido e tem pessoas querendo reviver ele, tá ligado? É, eu vi isso também, mano. Isso aí não é legal, né? Então, e é por isso que a escola hoje tá cheia, tipo, de pessoas, né? É, eu espero que fique... Mano, eu conheci muito pouca gente. Eu conversei com o Drank e só. Cara, falando nisso, mano, você é a primeira pessoa que eu troco ideia. Eu só quero tirar uma informação. Porque, tipo, eu tô achando que o meu poder é daquele bicho de árvore, tá ligado? Isso, mas, ó, com certeza é, né? Com certeza. É muito forte, né, mano? Oi? Qual, deixa eu ver qual é o seu. Eu não posso invocar o... Ah, o seu... Mano, o seu é do Megumi? Ela é a rica, porque eu não controlo ela, então ela sai de cima e tudo por aí. Nossa, não invoca a rica pra mim, não, cara. Não invoca a rica pra mim. E eu copiei uma técnica sem querer, mas eu não sei como eu fiz isso. Deixa eu ver. Quer tentar copiar a minha? Tenta aí, lança uma aí. Eu tenho que lançar em você? Não faço ideia. Ó, então tá bom, ó, vou soltar aqui, ó. Eu perdi a técnica que eu copiei. Ó, soltei em você. Vê se foi. Não. Não. Copiei sim, da verdade. Copiou? Boa. Calma, calma, calma. Vou derrotar esse bicho aqui também. Copiei, copiei. Caraca, então você consegue copiar? Que da hora, mano. Que da hora, mano. Tem sua técnica, mano. Cara, ô, ô, Khan, então. Agora que eu tô trocando ideia com você e eu vi que você é gente boa, é que assim, eu, pelo que eu tô vendo, tem muitas pessoas por aqui, tem pessoas querendo reviver o seu cu, né? Eu acho que eu vou tentar conversar com todo mundo pra ver, porque, cara, certeza que deve ter impostor na escola, né, véi? Mano, eu acho que não, porque... Eu não queria incrutar todo mundo, tá ligado? É, você tem razão, cara. Não, eu só... Eu só... Eu tô com um objetivo só agora, que é recuperar minhas memórias, mano. Porque eu quero saber por que eu tô aqui, tá ligado? Tô ligado, véi. Bom, Khan, eu vou deixar você na sua... Khan, eu vou embora, véi. Eu vou embora, Khan. Eu vou deixar você na sua jornada e eu vou seguir a minha. Galera, o Khan falou que acha que não tem impostor. Certeza que tem impostor aqui. Certeza, certeza. Ó, eu vou até tentar trocar ideia aqui com esses dois aqui. Ô, 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 meu cidadão. Opa. Ô, então, pelo que eu tô vendo, você também é um aluno de Jujutsu, certo? Sou. Cara, qual o seu objetivo, assim? O que você tem em mente, assim, tipo, de começo, tá ligado? Cara, eu quero me tornar o mais forte possível e conseguir evoluir minha técnica. Mano, isso é clichê, cara. Não, eu tô zoando com essa cara, eu só precisava fazer uma piada. De início, né? Não, não, eu só precisava zoar com a sua cara, você me perdoa, mano. Ah, então você tá engraçadinho, então. Não, não, desculpa, desculpa. É que, assim, eu fiquei sabendo que tem gente querendo reviver o Sukuna, mano. O que você acha disso? Joutice. Ah, é, você tem um ponto. E você quer ficar forte pra combater o Sukuna, então? Pode ser isso, hein? Tá. Aliás, cara, eu ganhei em 6 esmeraldas do jeito mais fácil possível. Eu não tenho nenhuma esmeralda, cara. Eu sou pobre nesse mundo, velho. Como assim você não tem esmeralda? Tem esmeralda, mano. Mano, tipo, eu entrei agora pra escola Joutice e o diretor não me deu esmeralda. Cara, eu ganhei 6 esmeraldas da forma mais fácil possível. Eu só dei uma informação que, tipo, era... Tá, já... Motações. Mano, esse cara aqui, ele tá stalkindo todo mundo, cara. Ele tá achando que ele pode emprestar esmeralda e cobrar com juros, mano. Isso daí, pra mim, no mundo real tem outro nome, tá ligado? Não, ele pode, ele pode, mano. Só que é o que eu falei pro Crazy. Olha, ele disse assim, se você pagar até 3 dias... Vou até me sentar pra escutar isso. Ele disse que se você pagar até 3 dias, você só paga o triplo, tá ligado? Mas se você pagar... O triplo? Não, não. Mas você tem 3 dias pra pagar. Tá ligado? O juros só começam a contar depois do terceiro dia, tá ligado? Mano, eu não fecho com esse cara aí, não, mano. Eu também não, mano. Eu peguei 5 com ele aqui, mano. Eu vou ir embora, eu vou deixar vocês. Eu quero conhecer mais gente da escola. Oi, oi. Na verdade, eu tenho uma ideia. E se você me der todas? Eu juro que eu pago. Mano, eles estão roubando o Neves, mano. Eles estão roubando o Neves. Eu vou deixar, porque eu quero ir atrás de novos estudantes, galera. E aqui na frente, eu tô sentindo mais alunos Jujutsu soltando poderes, galera. Eu acho que eu vou tentar trocar uma ideia com eles. Tem muitos feitos de ser os Jujutsu aqui, tá ligado? Eu vou anotar vindo. E eu quero saber qual o seu objetivo, o seu objetivo, o seu objetivo, o que vocês pensam em fazer. Porque, assim... Mano, eu quero saber pra que... Como assim, mano? Não é, não. Porque o meu objetivo é saber pra que as esmeraldas serve. Eu só quero saber pra que o Jujutsu serve. Eu sei pra que serve, mano. Você já viu alguma coisa? Mano, assim, eu recebi informações. E como eu não sou bobo, eu vendo informações pros esmeraldas. Porque eu não tenho nenhuma, mano. Eu não compro. Você não vai ajudar esse pobre coitado? Eu não ajudo. É por isso que eu não fecho com você, mano. É, por isso que eu não fecho com você, mano. É, por isso que eu não fecho com você. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, bora fazer o seguinte, então. Se eu pagar pra você, você me fala aquela parada lá? Mano, eu... Sério, se você pagar pra mim, eu te falo aquela parada lá. Mas se você pagar pra ele, é uma informação que eu não quero pagar. Não, não. Eu não quero tomar dinheiro de você, não. Mas agora eu quero fazer uma pergunta, mano. Então, chegou no meu ouvido, tipo, literalmente quase agora, tá ligado? Estão querendo reviver o Sukuna. O que você acha disso? Mano, não é muito do meu interesse reviver o Sukuna ou não. Tipo, meio dane-se. Eu só quero saber pra que servem as esmeraldas e quero ter mais esmeraldas. Eu sei que já tenho mais do que todo mundo. Não tem 20, eu tenho 30. Mano, eu vou passar essa informação porque eu sou parceiro, tá ligado? E eu não vou cobrar nada. Para de me zoar, mano. Pô, pelo amor de Deus. Mesmo eu tendo usado o Rai Roche, você pode falar. Tá bom. Quer ver alguma coisa nostálgica pra ti? O quê? Eu não confio em você, antes de tudo. Eu já tô falando. Eu nunca vou confiar em você. Tá bom. Ainda mais se me causar dano. Não, não vai te dar dano, não. Mas é nostálgico pra você. Olha só. Preparado pra nostalgia? Deixa eu ver. Tá. Conta até... Mano. Quer que eu derrote? Não, pode eu estar aí. Pra mim, não tá fazendo diferença alguma. Então. Isso aqui é a nostalgia que eu tô fazendo. Deixa eu ver. Ah, você tá usando esse raio? Eu achei legal, mano. Sabe essa piada aí? Eu acho que ela foi contada pela metade. Sai de perto! Sai. Tá vendo? Se te acertasse, depois você ia chorar. Não, não ia. Porque a piada foi contada pela metade? Foi contada pela metade, né? É engraçadão você, né? Não, não. Tá. Como você falou... Como eu fui evaporado, você contou uma piadinha muito boa. Ah, tá bom, tá bom. Guerreiro da metade. Assim. Beleza. Calma aí. As esmeraldas... Você quer saber as esmeraldas ou não? Você vai embora. Eu não confio com você. É porque tem muito maldição. Tô tendo que matar elas, né? Então, é que assim, as esmeraldas servem pra movimentar esse mundo, tá ligado? Você consegue comprar arma, você consegue comprar armadura, serviços, você consegue fazer tudo com esmeralda. Tipo assim... Caraca! Fazendo missão que a escola dá, você vai ganhando mais esmeralda, tá ligado? Ah, massa! Caraca! É, eu fiz a primeira, mas eu não ganhei esmeralda nenhuma, mano. Eu tive que ganhar dos outros. Cara, então, aí o problema não é meu, porque eu também não ganhei nada de esmeralda. Eu tô duro. Eu ganhei só a roupa. Eu também ganhei só a roupa, cara. Eu acho que a gente tá no mesmo barco. Cara, Hanami. Legal. Devorou aí o homem do meio. É nóis, mano. Eu não confio em você, cara. Foi um prazer. Mano, você é uma maldição. Mano, não é um prazer falar com você nunca. Eu não gosto. Eu só sou um cara que quer ganhar dinheiro, mano. Eu tô... Eu tô... Maldição. Ah, então tá bom, mano. Falou, mano. Eu não vou deixar o Sukuna voltar, tá? Só isso que eu falo. Tá bom, mano. Ó, que legal. Olha atrás de você. Com uma situação de domínio. Eu vou ficar bem longe dela. Falou, mano. Eu tô indo atrás de impostores, porque com certeza tem impostores na escola, tá? Quer uma dica, Hanami? Hum? Se você entrar naquela situação de domínio e conseguir sobreviver, você vai liberar o... A Hiver's Tank. Mano, valeu. Eu vou fazer isso. Mais pra frente. Porque eu não confio em você. Pô, que sacanagem. Beleza. Eu já falo, galera. Eu não fecho com esse cara. Eu nunca vou fechar com esse cara. Ele tá falando que ele só quer dinheiro, velho. Mas ele já quis mostrar o poder dele. Ele já tá se achando demais, tá ligado? Mas uma coisa é certa, galera. Com certeza, com toda certeza, tem impostor aqui na escola, tá ligado? Até porque tem muitos alunos. Tá tudo muito esquisito. Tem pessoas querendo reviver o Sukuna. Eu não fecho com isso, tá ligado? Eu literalmente não fecho com isso. Eu sou uma maldição. Eu posso começar a fechar com isso também, né? Eu sou uma maldição.